Olá, tudo bem? Passando aqui para deixar uma dica simples e objetiva para nível estudante. Ao comprar um breu, nota-se que seu acabamento é liso e brilhoso, dificultando seu uso inicialmente. Porém, de forma simples e segura, podemos resolver usando apenas uma lixa fina, sem precisar esforçar o arco. Então vamos para a prática? Vamos precisar lixar de forma única em movimentos leve para ter o desgaste da resina, deixando o mesmo fosco sem o brilho. Simples e objetivo! Espero ter ajudado, em breve teremos outras dicas, qualquer dúvida estou à disposição. Um forte abraço e Deus abençoe! Até mais! Fui! 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 Fui!